Na rua de Santa Maria, alguns preferiram negociar arte e não comida. Entre os muitos restaurantes que marcam a paisagem daquela zona, há pequenas galerias, são quase todas de estrangeiros. Esta rua de portas abertas, penso que esta zona é muito boa para artistas, zona artística. Também há muito movimento, também é zona onde é possível passear, é boa zona para arte. Uma zona cheia de artes e nós abrimos este espaço para dar a oportunidade de ver arte feita aqui em Portugal, na Madeira. E é uma zona com muito público, muitas pessoas. Temos muitas visitas, todos os dias temos muito, muitas visitas. As pessoas dos vários países. Mais estrangeiros do que madeirenses? Infelizmente mais estrangeiros, porque normalmente 80, 90% dos visitantes são estrangeiros. O Art Center Caravelle abriu há dois anos. Agora tem mais concorrência nesta rua. Dizer que graças a Deus que temos muita concorrência, porque ninguém quer ir só para uma rua, só para uma loja. As pessoas sabem que é uma zona artística, sabem que aqui há muitas, muitas galerias. E por isso, uma concorrência muito boa para nós. Aqui nós vendemos arte e artesanato feito aqui em Portugal. O nosso objetivo era abrir um espaço cheio dos presentes, das peças feitas aqui em Portugal e tudo feito ao mal. Todas as coisas são únicas. Era o nosso objetivo, a ideia deste espaço. Jeroen Buiteman vive há seis anos na Madeira. É holandês. Já teve um ateliê na Rua da Saúde, pintou no Antigo Espaço das Artes, na Zona Velha, e vendeu também os trabalhos no Centro Comercial Olimpo. É na Rua de Santa Maria que escolheu ficar. Eu vendi principalmente as minhas pinturas, reproduções, livros, vendemos coisas naturais. Minha filha pintou todas as árvores da natureza. Ela pintou nela. É bom. A gente gostou. A gente gostou. A gente gostou. A gente gostou, ao invés de souvenirs plásticos. Por isso, é bom. Eu pinto aqui. É um miracle que é possível. Eu posso concentrar. É bom. Umas portas acima, Alexandre Semenov e Maria Kuznetsova trabalham o vidro, ao mesmo tempo que recebem os clientes. As transparências, cores e reflexos chamam a atenção de quem passa por aqui. Nós agora trabalhamos muito com vitrais, com vidro. Na Ucrânia há muitas empresas que trabalham com vidro. Aqui, se calhar, nós, com Maria, estamos, não sei, primeiros, mas agora a nossa galeria trabalha com vidro e sol. Eu penso que aqui abrir a atividade é mais fácil do que na Ucrânia. Trabalhar mais fácil. Com cidade, com atividade, com finanças, mais confortável. Na Ucrânia, Alexandre trabalhava na área do cinema. Aqui empanha-se noutras artes e ensina-as a quem tiver curiosidade de perceber como se desenrola o processo de criação. Temos pinturas, também agorelas, também fazemos gravuras, cobra, várias atividades. Sobre a madeira, sobre temas da madeira? Sim, sobre temas da madeira. São artistas estrangeiros que gostavam de ter mais atenção e ajuda na divulgação dos eventos que imaginam e organizam. Os sites do governo que estavam a informar os turistas sobre madeira, sobre eventos, eu nunca tinha visto nenhum evento artístico. Foi feito por uma galeria privada. Nós enviamos informação, mas zero. Ponto final. Ninguém quer saber nada sobre o nosso art center. Acho que o problema nem só para nós. O problema é geral. Estes criadores que não menosprezam a importância do público escolheram a madeira e a arte para viver.